Música Olá pessoal, eu sou a Vânia e esse é o canal Anjinho de Blush Sejam muito bem vindos, acomodem-se em alguma nuvem e sintam-se em casa Eu sei que eu estou pelo menos uns 8 anos atrasada nesse tutorial Mas só no passado que eu assisti pela primeira vez o Avatar E nossa, que filme maravilhoso, me arrependi de não ter assistido antes E depois que eu assisti, eu fiquei pensando na possibilidade de fazer o tutorial da maquiagem da Nature Que é uma das personagens principais do filme E assistindo alguns tutoriais no Youtube, eu vi esse tutorial Que vocês estão vendo aí a imagem E eu vou tentar reproduzir ele hoje Será que eu vou conseguir? Ela começa passando uma tinta azul No rosto todo, eu estou usando essa tinta para maquiagem artística azul E vim passando no rosto todo Com esse pincel maior para ser mais fácil para passar Eu não passei nem nos lábios e nem na pálpebra Aí passei no pescoço, no colo Toda essa área que aparece E fiquei parecendo aqueles homens azuis Em seguida ela desenha a sobrancelha Eu usei a sombra preta mesmo Em seguida ela passa uma sombra preta nos olhos Eu passei o lápis preto e em seguida a sombra e fui esfumando Eu também acho que estou parecendo a mística na verdade Mas vamos continuar Depois disso eu selei tudo com talco Porque tinha algumas partes meio molhadas ainda Agora ela começa a fazer esses traços no rosto Eu usei uma sombra preta para fazer isso Para ficar mais forte Eu aproveitei para fazer esses mesmos traços no pescoço E nessa parte dos ombros também Eu fui meio que incrementando a maquiagem Depois ela faz o delineado Só que eu já tinha feito o delineado É a força do hábito, né? Fazer depois de passar a sombra preta E depois ela vai fazendo esses pontinhos brancos Eu usei tinta para maquiagem artística branca E fui fazendo na testa E nessa área da maçã do rosto também E no nariz E aproveitei também para fazer no pescoço E fiz esses pontos de luz também com a mesma tinta Depois ela passa blush rosado na maçã do rosto No nariz E ela faz os pontinhos brancos Só que eu já tinha feito Com os cílios postiços Eu também coloquei antes E para os lábios E para os lábios eu passei um pouco de batom rosado E passei um pouco de sombra por cima Eu fiz essas orelhinhas com EVA Prendi com o grampo da mesma forma que ela fez Esse detalhe preso Eu peguei uma plumazinha E um pedaço de EVA amarelo também E ficou dessa forma a minha maquiagem Da Nature Espero que vocês tenham gostado Muito obrigada por terem assistido até aqui Que a força esteja sempre com vocês E nos vemos no próximo vídeo Tchau, tchau